A Igreja São Sebastião da Coab 3 aqui na cidade de Setauzinho já começa a se preparar para esse ano de 2020. Padre Neto é o primeiro a falar aqui com a gente, Padre. Realmente já estamos em 2020 com uma quermesse já marcada aqui para a Igreja São Sebastião, é isso? Sim, nós marcamos a quermesse, né, para depois da Páscoa. E estamos fazendo os preparativos para a festa de São Sebastião, que começa a festa no dia 20. E em abril nós vamos fazer a quermesse, então são duas noites, sábado, sexta e sábado. A importância, Padre, da integração das famílias aqui do seu bairro, da sua comunidade, nós sabemos que aqui é uma comunidade que realmente é envolvida com a Igreja. Sim, toda paróquia trabalha com as pastorais, e assim nós vamos fazendo um programa para o ano inteiro, com os trabalhos, atividades, durante todo o ano. Então convide aí a população que está me assistindo agora, Padre, e também a todos os integrantes da sua comunidade, aí comparecerem na quermesse, coloque as datas e o que vamos ter na quermesse. Então a quermesse, como sempre, tem os binguinhos que a gente costuma fazer com as doações das empresas, e servimos, né, que nem o frango frito, batata, pastel, coxinha, todos os que está acostumado com a quermesse. Então é só prestar atenção, depois do domingo de Páscoa, né, nós vamos ter o domingo de Páscoa, no comecinho do mês de abril, já na próximo final de semana, na sexta e sábado, estamos todos juntos aqui para poder participar dessa grande festa com a comunidade do nosso bairro, aqui da Coab 3, e todos os moradores do sertãozinho, né? Está certo, Padre, obrigado, hein? Muito obrigado. Padre Neto falou aqui na minha rede social e também na rádio comunitária, para você, vem para cá, para a quermesse da Igreja de São Sebastião.